Música Faz muito tempo que eu não gravava pra vocês um vídeo de comida e hoje a gente resolveu fazer um risoto de alho poró e eu vim aqui mostrar como que eu faço Eu não sou especialista, eu nunca estudei culinária, nunca fiz nenhum curso extenso Então tudo que eu sei é lendo em alguns sites, vendo na TV, então eu vou fazer o que geralmente a gente sempre faz Vou começar pelo caldo, o caldo vai ser um caldo de legumes, até porque a gente não tem nenhuma carne, frango, nada Então eu vou refogar vários legumes que eu tenho aqui, depois acrescentar água e deixar cozinhar por pelo menos mais ou menos uma meia hora Claro que isso é um caldo rápido, não é aquele caldo tradicional, mas vai ficar bem gostoso Então eu tenho alho, cebola, tomate, repolho, cenoura e vagem Mas e os legumes que eu tenho aqui na casa da Cíntia, sabe? Então é mais ou menos isso que tem Claro que você pode acrescentar outros tipos de legumes ou fazer um risoto de outro sabor, né? Tipo, não tem problema nenhum É isso que eu tenho aqui E para o risoto, a gente vai usar esse arroz arbóreo, tem vários outros tipos de arroz que dá para usar no risoto, mas esse daqui é uma barata, então a gente comprou ele, a gente comprou o de um quilo, nem sei quanto foi, mas dá para fazer muitas vezes, aqui vem até uma receitinha de risoto, e eu vou temperar o risoto com um pouquinho de alho, bem pouquinho, porque geralmente não vai alho no risoto, um pouco de cebola e bastante alho poró, e vai ser mais ou menos isso, mas é muito simples de fazer, só dá um pouquinho de trabalho, cansa o braço, dá um só dor, mas fica bem gostoso. A primeira parte do nosso risoto, eu refoguei aqui o alho, a cebola e o alho poró com um pouco de azeite, e eu não deixei cozinhar muito, porque depois a gente vai voltar para a panela, aí eu separo, porque senão isso aqui vai cozinhar demais, porque o arroz demora muito para cozinhar. Eu separei também duas xícaras de arroz, e o arroz ele não é lavado, porque quando a gente lava a gente tira o amido, e é esse amido que deixa o arroz mais cremosinho, é esse amido que deixa o arroz bem cremosinho, né? Então o arroz é só colocar daqui e a gente vai pôr na panela. O arroz eu vou fritar ele, é importante fritar com um pouco de azeite, e não muito pouco, porque ele tem que fritar para formar essa camadinha em volta, então eu vou colocar bastante azeite, e por último a manteiga para dar um gostinho e deixar ele mais brilhante e bonito. Nesse caso a gente não vai usar vinho, porque a gente já fez uma vez com vinho, e não gostamos do gosto, mas é bem de gosto, né? E a quantidade de água que vai? Eu não sei. A gente colocou dois copos, dois copinhos de arroz assim, de uma medidinha, então a gente colocou dois litros de água lá, mas a gente vai pondo aos poucos, sempre sobra um fundo, mas é melhor sobrar do que faltar, né? E se sobrar você pode congelar e usar outra vez. Agora então a gente vai começar o risoto, eu coloquei um pouco de azeite e o arroz, e daí a gente tem que ir pondo concha, mexendo, 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 uma concha, mexendo, 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 do nosso caldo. E o caldo vai ser sempre em temperatura quente, ele vai ser sempre no fogo, então eu nunca vou tirar ele do fogo. E para ir pondo eu vou ter uma mãozinha, a mãozinha da Cíntia, que vai me ajudar a ir colocando, então vocês vão ver o caldo surgindo. Música 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 Nosso risoto está quase bom, já dá para sentir que a maior parte dos grãos está bem mole, bem mole não, está mole, está al dente. E eu vou colocar aqui então o nosso alho coró, que a gente tinha refogado antes, para ele não perder o ponto. Música 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 Aí ele já vai dando uma encorpada, enquanto o caldo está secando, mexendo sempre para não queimar. Música A gente vai acrescentar também um pouco de queijo parmesão ralado, eu não vou colocar tudo isso não, eu vou colocar mais esses para derreter, e um pouquinho só, vai bem ao gosto. Música 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 E vamos pôr mais um pouco de caldo, e agora vamos ajustar o sal, e é isso, ele cresceu mais que o dobro, e deu uma boa engrossada, não, olha só como ele fica bem cremoso. Música Música Queria eu ter um prato de risoto, mas como não tenho, vai na cambucinha mesmo. Então, o nosso risoto cozinhou cerca de meia hora, vamos provar. Música Eu gosto. Música Música Muito bom. Música queijo, manjericão, faz algo mais fresco, limão siciliano que você preferiu que você tiver em casa no dia, né? A receita completa desse risoto e mais algumas dicas eu vou deixar lá no blog então não deixe de acessar muito obrigada por assistir esse vídeo até mais!